Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Wondering Village, no segundo episódio aqui, vamos dar mais uma bisoiada aqui no jogo, ver se a gente adentra em mais algumas mecânicas aí do jogo. Apareceu uma mensagem aqui dizendo que ele mudou para ar fresco, livre de toxinas, a gente já tava nesse bioma assim né, já tava, eu preciso construir logo aqui ó, esse cara aqui ó, que é o carpinteiro, vamos colocar em prioridade máxima e eu preciso de mais pedras, aqui ó, já estão recolhendo pedra, muito bom, eu tenho cinco trabalhadores gerais, ó, tem mais pedra aqui embaixo, mas para remover isso aqui precisa de uma pedreira né, para fazer isso aqui, ó, acho que eu cheguei naquele local que, olha lá, ele deitou automático, mas ele não dormiu né, ele está descansando ó, vamos ver se ele vai dormir, hum, dormiu hein, dormiu, mas foi automático tá, não teve cornetada nenhuma, foi automático, então ele realmente passou direto lá pelo pelo cogumelo lá atrás né, ele está dormindo nesse ponto aqui agora e aqui nós vamos ter uma encruzilhada, então talvez para essa encruzilhada aqui já seria interessante já ter construído a corneta aqui ó, mecânicas de, não, eu tenho que pesquisar né, está em 78% e nenhuma pesquisa é a próxima, vamos dar uma olhada aqui onde é que está a corneta, deve estar aqui em ombu, aqui ó, corneta, vou colocar ela para a próxima pesquisa depois da atual, certo? E priorizar esse daqui que vai precisar de pedra né, olha lá, eles pegaram toda a pedra, são da 30 de pedra cada um desses espinhos, mas como eu falei deixa o ombu, diminui a confiança do ombu na gente né, mas mesmo assim eu acho que é interessante pegar assim tá, depois que você pega todas as pedras disponíveis em volta, não tem jeito né, tem que ir atrás do que sobra para continuar evoluindo né, no episódio passado eu comentei que o jogo ele é relativamente fácil tá, porque ele é mesmo tá, tipo não tem nenhuma nada assim que realmente faça, ah nossa o jogo fica difícil a partir deste ponto aqui, não, não é, não é, não é o caso desse jogo aqui, mas enquanto eles vão construindo aqui eu queria só pontuar algumas observações a respeito do que eu tô vendo nos, nos jogos ultimamente né, nos jogos de gerenciamento que tão sendo lançado, me parece que vem sendo fortificada aí né, uma, uma corrente de desenvolvedores né, que eles tão acreditando muito no gerenciamento é, reativo né, no gerenciamento baseado no que acontece na tela, seria mais um gerenciamento de crise né, do que um gerenciamento preventivo né, que é o que a gente tá mais acostumado em city builders em geral, jogos de gerenciamento né, que são jogos que você controla os números a seu favor né, o que que eu tô querendo dizer com isso? É, no Fire The Frontier mesmo, dá para perceber isso claramente né, que os desenvolvedores eles lançaram o jogo Early Access sem se preocupar muito com as questões logísticas, sem se preocupar muito com as questões de armazenamento, de controle de quantidade de itens nos estoques e e para quem é mais é old times né, para quem é mais antigo em jogos de gerenciamento e city builders em geral, não controlar esses aspectos no jogo causa uma certa estranheza né, e é isso que acontece né, nesse jogo aqui no Fire The Frontier e outros né, comparar aí por exemplo com o Rio World da vida onde você consegue controlar todos os aspectos de produção e de gerenciamento de estoque né, no geral, até mesmo o Oxenor Included né, você consegue controlar ali através de automação né, os seus estoques, dá um pouco mais de trabalho realmente, mas você consegue controlar. Os jogos que estão sendo lançados ultimamente você não tá vendo esse tipo de controle né, que nem por exemplo aqui ó, o cara que produz aqui as tábuas né, ele produz as tábuas ali, enquanto tiver gente trabalhando ali ele vai produzir tá, se você deixar ele trabalhando aqui, ele vai produzir todos os troncos que você tem vai virar madeira, olha lá, tá vendo, tem um cara ali que ele tá produzindo, ele produz nesse rate aqui, se eu colocar mais gente aqui eu aumento esse rate e se eu vou tirar todo mundo daqui para tá, mas eu não tenho um controle aqui para falar assim ó, você vai produzir até ter 10, quando tiver 10 você não vai mais produzir, não tem esse controle, tanto na pedra quanto na madeira, então tipo se você não parar de produzir vai gastar o seu estoque inteiro de material bruto tá, isso também acontece na cozinha e isso eu tô nesse jogo específico tá, mas por exemplo no Fire The Frontier você também não controla tá, e eu não acho isso legal para um jogo de gerenciamento, apesar de ter muita gente que fala, ah não Marcelo, mas aí é mais legal que aí você tem que prestar mais atenção nas coisas para não gastar todos os seus recursos de uma vez, tá, eu até concordo nesse ponto, mas quando fica gigante a sua base, isso atrapalha muito, no começo é até bacana você controlar todos os aspectos da sua vila, vai levando ali, o que que ele tá levando? Ah, a erva que usa coisa para curar né, os aldeões. No começo do jogo é até bacana controlar todos esses aspectos, mas quando chega mais ali no late game, que o mapa inteiro tá coberto, tem vários armazéns, vários itens para olhar e tal, aí já começa a ficar um pouco chato né, começa a ficar um pouco chato esse aspecto, e aí o controle né, o gerenciamento dos estoques, dos itens vem a calhar né, e não tá acontecendo nos jogos ultimamente né, então era essa observação que eu queria fazer a respeito do que eu venho notando nos jogos né, eles estão produzindo ali os recursos, como eu tenho bastante madeira eu vou aumentar a quantidade de gente, é nem tenho gente para distribuir, eu tô pesquisando já o que? A corneta, a corneta, então isso significa que eu já pesquisei o, cadê aqui ó, mecânicas de, o médico ó, já tá disponível, e aqui ó, a cabana de forragem, a cabana de forragem ela só pode ser disponibilizada no canto aqui ó, tá vendo ó, nos dois cantos ó, em cima e embaixo, que tecnicamente seria por onde os aldeões sairiam né, para fazer a forragem do lado de fora, então vou colocar uma aqui né, e vou colocar ela aqui na na prioridade máxima de construção, vamos disponibilizar aqui uma rua, tentando não pegar aqui ó, eu vou tirar a árvore aqui né, essa árvore aqui, ela é uma árvore que produz outras árvores, vou colocar aqui assim ó, certo? E vamos dar uma aceleradinha no jogo, vamos jogar ali no 2x a partir de agora né, para que as coisas aconteçam mais rapidamente, eu pesquisei também o médico, vamos disponibilizar o médico, que fica aqui na área de envenenamento ó, médico da aldeia, para se caso alguém envenenar ou se tiver algum evento de envenenamento né, o médico resolveu isso, tá? Eu coloquei aqui a horta aqui de ervas né, mas depois eu vou tirar para colocar mais um poço de ar né, que remove a umidade do ar para colocar nos armazenadores aqui ó, no tanque de água, eu tenho 130 ali, 120 de água no momento, então acredito que a quantidade de água tá razoavelmente boa. Então o que eu vou começar a fazer aqui, eu vou tirar os pesquisadores né, eu vou tirar aqui vários pesquisadores ó, que eu quero mais madeira e mais pedra, então vou aumentar aqui ó, vou colocar dois em cada para aumentar esse rate de produção dessa forma né, e aí ficou mais gente disponível agora para fazer outras coisas. Bom, vamos lá, no episódio passado eu comentei a respeito da fome do ombro né, que ele precisa se alimentar, no momento ele tá com 27% ali, ele se alimenta a princípio através de cogumelos né, que são esses cogumelos aqui. Eu posso plantar esses cogumelos, eu não tenho certeza se eu já posso plantar? Não, ainda tem que pesquisar, ainda tem que fazer a pesquisa para começar a disponibilizar a comida para o homem, mas a gente já começa aqui com alguns cogumelos ó, prontos para serem colhidos né, a temperatura atual é a temperatura ótima ali do... Ih caramba não, ele não tá pronto para colher não, é esse aqui? ele vai ficar agora pronto ó, decomposição tá subindo, não vendo, o que que é essa decomposição? Deixa eu esperar chegar a 100 para saber o que que é isso aqui que eu não entendi, eu achava que era... ele vai estragar? É verdade ó, ele estraga. Ah, as comidas brutas elas estragam, não sabia, inclusive esse aqui tá pronto para ser colhido... Ah, tem duas barras ó, tem uma barra de decomposição e tem uma barra de crescimento, a barra de decomposição ela determina se o item vai estragar né, olha lá, tá vendo, quando ele fica pronto para ser colhido ele entra no estágio de decomposição, disso eu não sabia, tá, então se a comida ficar no guardado então ela estraga? Deixa eu ver aqui, depois que armazena parece que não estraga mesmo tá, é só se não colher porque realmente a impressão que eu tenho é essa, vamos ver onde é que o ombro tá no mapa, vamos dar uma olhada, ele passou já da encruzilhada ali ó, então se eu virasse para cá eu ia ter ali o evento de cogumelos e depois eu ia entrar num outro bioma ali ó, que me parece ser um bioma venenoso, então ele veio em linha reta e parece que foi uma ótima ideia né, ele vira em linha reta que ele escapou ali de do veneno né, e teria nômades lá e aqui tem mais nômades também, beleza, estamos indo no caminho aparentemente certo. Ó, terminou a pesquisa, aí ele pergunta o que que eu quero pesquisar agora, plantação de cacto que seria para um ambiente mais quente né, não precisa, estamos num ambiente bom tal, tá normal a temperatura e pelo visto ele vai durar ainda mais um tempo, então não seria necessário pesquisar o cacto aqui agora, mas a cozinha do ombro né, que transforma os cogumelos em comida de ombro, aí já parece ser interessante né, porque se eu observar aqui na aba de pesquisa apertando a tecla T aqui ó ó, depois da cozinha do ombro a gente pode pesquisar o trabuco de alimentação do ombro né, que vai jogar a comida na boca dele só que tinha aqui a plantação de cogumelos, cadê? Será que é em aldeia? É, eu acho que é na fazenda mesmo que planta o cogumelo eu não lembro de ter colocado na fazenda ou na outra vez que eu joguei, mas por exemplo seria aqui né, então como não tem nada lá para cima vamos ver se eu consigo... eu lembro de ter colocado o cogumelo para plantar, só que eu não lembro como é que eu fiz deixa eu ver aqui ó, na fazenda, é ele fica marcado como não dá para plantar ali ó, mas eu não sei se é não dá para plantar ou se não dá para plantar as plantas comerciais, vou ver, vou fazer uma fazenda aqui só para ver se é isso mesmo ó o ombro está levantando, construiu minha cozinha, olha aí, e agora eu posso escolher aqui entre a receita de granola de bagas ou sopa de beterraba ó, três beterrabas fazem uma sopa, eu acho que vai água também tá, três beterrabas e água aí faz cinco sopas tá, e a de granola de bagas mesma coisa ó, três bagas faz, três bagas e uma água eu acho né então acho que agora seria um momento interessante para aumentar minha coleta de água talvez Ah tá aqui ó, não tô maluco não pô, é o micologista aqui ó, então não é a fazenda, eu tô viajando ó, tira esse aqui nada a ver, sai fora, né, é o micologista que planta, né, que tava aqui na mecânica aqui ó, de comida do ombro ó, tá escrito aqui pô né, e aqui do lado aqui são as mecânicas de interação do ombro, agora eu posso construir a corneta que ela tem que ficar aqui na parte da frente aqui do ombro ó, então vamos colocar ela aqui na frente de qualquer lugar tá, que eu colocar aqui ela funciona ela só não posso construir aqui tá, mas qualquer outro ponto que eu construir aqui ela já vai funcionar ó, então vou colocar ela tipo lá na pontinha lá, vou colocar ela lá na frente ó, e aí aqui eu posso dar comandos pro ombro, não quer dizer que ele vai obedecer tá, quer dizer que eu posso dar os comandos ó, desconstruiu aqui, vamos lá, vamos construir aqui então o micologista, ah tá vendo, agora fica branquinho a área onde eu posso plantar cogumelos ó, é isso mesmo colocar ele aqui ó, nessa área, e começar a plantar uns cogumelos, porque eu estou pesquisando nesse momento, quem? A cozinha do ombro, deixa eu ver qual seria uma próxima pesquisa interessante aqui, talvez o coletor de esterco, pra gente começar a adubar as fazendas né, as fazendinhas o ombro já pesquisei a corneta, o ombologista seria o veterinário tá, começa a cuidar do ombro e na aldeia talvez depois a próxima é que eu sou obrigado a pesquisar o cacto pra poder plantar milho né, o milho ele se dá melhor no local mais quente então talvez já pesquisar o cacto e o milho na sequência não seja uma ideia tão ruim né, e depois a gente vai pro um cabana pra melhorar a acomodação tá, então vamos seguir essa sequência aqui de pesquisas tá, não sei se é a melhor, mas é a que eu vou seguir ó, minha comida ali ela já tá apontando ali que às vezes aparece um tracinho pra cima né, então não tá tão ruim, chegamos em outro evento, vamos recebê-los claro, confirma opa, mais três, muito bom, aceitar todos, venham, e aí eu tenho mais mão de obra agora disponível né, minha comida subiu ó, subiu as últimas 24 horas tá um tracinho pra cima né, então mantendo ali ou sem tracinho nenhum ou com tracinhos pra cima, você tá safe, basicamente é isso né, vamos ver se tá faltando casas, eu tenho um total de habitação de 16 e eu tenho um total de população de 21, então já tá faltando casa, vamos lá, vamos disponibilizar aqui mais barracas ó, deixar um espacinho pra pôr uma rua, um, dois, três, quatro, isso aqui me dá habitação pra mais oito né, e aí eu talvez eu vou colocar mais aqui, mas eu vou fazer as cabanas já, então vamos fazer dessa forma aqui, vai madeira, não sei se eu vou ter madeira o suficiente, então vamos colher mais madeira, colocar aqui só pra coletar madeira, olha o tanto que tem aqui ó, tá só madeira boa né, sem cortar as árvores que ainda estão em desenvolvimento, a cozinha eles já estão fazendo sopa de beterraba o que me deu um aumento de alimento ali né, porque agora melhorou, eu achava que eles usavam água mas parece que não viu, parece que não, mas isso me dá uma qualidade melhor de alimentação né, se você é processar o alimento ele vai ser um alimento que ele vai dar uma qualidade melhor olha ali ó, já tá fazendo aqui a parte do alimento do ombro, que eu não posso deixar ele morrer de fome, apesar que ele tá comendo tá, ele tá sendo alimentado aqui, eu não sei se ele, se ele mesmo tá comendo, vamos ver, tem uns cogumelo aqui no caminho aqui, ele tá com a cabeça baixa ali mas, não sei, mas ele tá sendo alimentado, eu ainda não sei o que que é que alimenta ele, parece que ele se alimenta automaticamente, conforme ele vai passando pelo local, mas eu ainda não consegui ver isso não no jogo, ó, se ele continuar em linha reta, aparentemente é um bioma do mesmo que eu tô ainda né, um bioma de gramado né, de, seria uma pradaria aí, e se ele subir né, se ele resolver subir, eu vou entrar num deserto, então eu vou entrar num bioma mais árido aí, e aí eu vou ter que trocar minha plantação, a beterraba já não vai ser a melhor escolha tá, então o jogo, ele é baseado nessas escolhas aqui do caminho que o ombro segue, e acabou minha madeira. Agora sim ó, construíram aqui a minha cabana de forragem, e como é que ela funciona? Muito simples né, ela vai ter ali dois forrageadores né, quanto mais, mais rápido vai ser a forragem né, clica aqui pra abrir o mapa, ele já cai direto lá no mapa mundial, e quanto mais perto você tiver dos locais né, mais rápido vai ser o forragem, então por exemplo, se eu quero ir atrás de comida, é, coisas que, madeira né, tal, você vai na floresta, então vou clicar na floresta aqui e vou enviar o grupo, tá vendo, ele mostra ali ó, que o tempo estimado é 5 horas, nesse aqui o tempo estimado é 9 horas, aqui 17, vai aumentando, quanto mais longe você vai, mais vai aumentando, então o ideal é sempre ir nos próximos né, nos que estão mais próximos. Ó, enviei tá, eles vão mostrando ali o quanto falta né, pra acontecer o forrageamento, e essa distância viajada aqui é a distância total do ombro tá, a distância total que o ombro viaja. O jogo, o objetivo do jogo é você manter a sua vila né, o máximo de tempo possível né, somando, e dois biomas de qualquer lugar vai pra deserto hein, então fiz a pesquisa certo ó, eu tô precisando coletor de esterco e depois vai pro, então deixa eu colocar mais gente pesquisando pra aumentar a velocidade, tá, e aí é onde tá o gerenciamento do jogo tá, é nisso que fica o gerenciamento do jogo, faltou gente aqui ó, faltou gente, onde é que eu posso tirar gente aqui, tá faltando gente aqui, tem um aqui beleza, beleza, eu vou tirar um forrageador, ah não dá, forrageador só trabalha com dois sempre ó, eles já foram e já voltaram tá, foi bem rápido aqui inclusive, deixa eu ver, né, olha lá, apareceu o xizinho, eles encostam lá já tá valendo tá, então vamos agora nessa outra aqui ó, enviar grupo 20 horas, né que tava bem perto né, então pra qualquer dos dois lados que o ombro for aqui, eu vou enfrentar um bioma árido né, e aí já é interessante trocar o tipo de alimentação, que no momento aqui eu estou pesquisando o que, o coletor de esterco e aí depois já é plantação de cacto pra poder trocar isso aí que a gente pode ter problemas com a comida, acho que eu vou usar mais um coletor de de bagas, vou colocar mais um aqui ó, se eu colocar ele mais aqui ó, ele consegue pegar muito mais bagas, mesmo que eu tire dois ali de circulação, fazer uma estradinha até lá, bimba, certo, e vou diminuir a quantidade talvez de trabalhadores, vou tirar dois aqui ó, vou deixar só três, beleza, voltei a produzir madeira, tá tranquilo, aqui tá com essa plaquinha porque tá faltando, ih, faltou aqui colocar o cara pra plantar né, vamos determinar essa área aqui atrás ó, pra ele plantar cogumelos ó, olha lá ó, e aí ele vai começar o plantio agora, troca água por cogumelo, agora então reparem que cada vez mais eu tô consumindo água né, então mais um coletor de água não seria uma má ideia né, um poço de ar aqui ó, vou colocar mais um aqui e aí eu vou ter duas fontes agora de água e inclusive eu vou entrar num bioma árido, quer dizer que os meus coletores de água vai diminuir a eficiência deles ó, os forrageadores estão quase chegando lá, vamos ver como é que é aqui a uma mecânica quando eles chegam no local, que aí se tiver alguma algum evento específico para acontecer ele vai aparecer aqui ó, a notificação aparece deste lado aqui, vamos aguardar, aí ó, tá vendo ó, a notificação ali, aguardando a decisão, clica, olha lá ó, árvores gigantes, depois de andar pelas florestas florestas aparentemente mágicas, eles encontraram uma clareira, há uma árvore magnífica no centro, vamos pegar nossos machados, tem muita madeira de qualidade nos esperando, essa árvore deve ser especial, é melhor cortar as árvores ao redor dela, essa árvore parece ser mágica, é melhor sairmos daqui, vamos cortar né mano, a gente tá aqui para arregaçar, ó, seus forrageadores começam a cortar a árvore, estranhamente, eles se sentem cada vez mais infelizes a cada machadada, minutos após terminarem o trabalho, suas mochilas estão cheias de madeira, mas eles se sentem miseráveis, ou seja, mais 18 de madeira, efeito de baixa produtividade acionado, tá, isso é um evento aleatório do jogo, tá vendo ó, baixa produtividade, verdade, os aldeões estão com moral baixo devido a eventos recentes, 2 dias e 23 horas de moral baixa, e tem mais um evento acontecendo aqui ó, nômades, vamos recebê-los, confirma, beleza, mais 3 pessoas, aceitar, claro, vamos lá, próximos forrageadores, tá, é, essa, esse é o esquema, tá, vai forrageando em volta, né, vai pegando recursos que vão ajudar a sua vila, então eu trouxe 18 de madeira que vai me ajudar bastante, né, pedra também, seria interessante começar aí nas montanhas, e eu vou adentrar em um bioma quente, né, então eu tô aqui correndo atrás da plantação de cacto, que ainda não vai rolar porque eles estão pesquisando o coletor, cabe mais gente aqui pra pesquisa, não tenho ninguém disponível ó, pra pesquisa, vamos diminuir 2 aqui no, no trabalho aqui ó, e deixa um só no trabalho geral por enquanto, pra gente acelerar essa pesquisa, tá, eu não sei se é realmente necessário acelerar, ó, tem 2 médicos, não tem necessidade, como não tem ninguém doente, na verdade você não precisa de nenhum médico, tá, não tem ninguém doente, quando você clica aqui ó, você vê, você consegue ver a situação dos seus aldeões, mas não tem ninguém doente, então o médico é desnecessário, então é besteira deixar 2 médicos aí, então eu tava vacilando, ó, mudou a cor da tela, significa que agora mudamos o bioma, estou no bioma quente, árido, tá, mas aparentemente nenhum tipo de toxicidade nele, ó, tá vendo ó, não aconteceu nenhum evento no local onde eles foram forragear, mas eles encontraram 11 de madeira, tá, só por ter ido numa floresta, vamos atrás de pedra agora, aqui ó, pedra ó, pimba, enviar grupo, 7 horas, rapidinho eles chegam lá, tá, só ficar de olho ali embaixo ali no, ó, construir o poço de ar na hora, hein, que agora ó, eficiência, eu não sei nem se produz água pra falar a verdade, viu, teria que ir atrás de oásis, ó, velocidade de produção zero, é zero mesmo, ó, caiu aqui é zero, porque eu acho que o cacto não vai água, né, talvez, não sei, tem que esperar pra ver, mas aqui é um problema porque agora eu tô dependendo do, das bagas, vamos acelerar aqui a baga aqui, porque a beterraba já teve problema, né, agora tá vendo ali ó, pra onde vai o, a barra da beterraba, ela fica no cinza aqui ó, porque eu tô num bioma quente e pode ser que eles, eu fique muito tempo aqui ó, ó, o tamanho dele aqui ó, e ali na frente já tá mostrando que vai ter um evento de onda de calor curta, tá, então vai cada vez dificultando mais minha situação, tá vendo, eu tava numa situação boa e já passei agora por uma situação não tão agradável, ó, eles recuperaram 11 de pedra ó, os forrageadores, tem um templo aqui ó, um santuário, vamos enviar o grupo pra lá, vamos lá, formando expedição, ainda não existe nenhuma mecânica automática de forrageamento, tá, mas eu acho que talvez nem chegue a ter, tá, eu acho que a ideia dos desenvolvedores mesmo é você ficar procurando mesmo as coisas assim, tá, na raça, né, eu não sei se talvez mais pra frente vai ter algum tipo de upgrade em construções, tá, não faço ideia, 42 madeiras, eu preciso de mais madeira? acho que não né, 40, 36, é, vamos ver. Ó, eu tô fazendo a pesquisa aqui da plantação de cacto e a próxima pesquisa já é plantação de milho, tá, então deixa eles terminar essa pesquisa aqui, eu vou trocar o tipo de plantação ó, terminou a pesquisa, vamos trocar aqui agora pra cacto ó, tá no ambiente perfeito pro cacto ó, ó, verdinho. É, eu acho que eu preciso cortar esses aqui pra eles começarem a plantar, tá, eu acho que não é automático não ó, eles tão esperando o crescimento, mas eu acho que o crescimento é bem lento, na verdade tá escrito 0% ali, acho que parou completamente o crescimento né, eu não vou arriscar não tá, eu vou cortar aqui ó, tudo ó, na verdade eles não vão cortar aqui, eu tenho que tirar essa opção aqui ó, aí ó, corta tudo pra liberar espaço pros cactos, é, mas tá sem gente pra fazer o corte né, sai daqui você, não mandei você entrar aí e põe mais gente aqui nos trabalhos gerais ó, 3, 4, 5, aí beleza, certo? Vamos aumentar a prioridade aqui ó, ó o gerenciamento aí ó, aumentar a prioridade pra eles virem pra cá e cortar isso aqui rapidão, porque a minha comida tá baixando cada vez mais, onde é que tá o forrageamento aí? Tá na metade lá ó, tem uma vila lá atrás ó, eu posso já, eu posso fazer outra cabana de forrageamento e duplicar né, esse meu rate de forrageamento, só que aí são menos 2 aldeões né, mas eu acho que eu vou fazer isso sim tá, eu acho que vale a pena porque aí eu consigo trazer mais gente mais rápido, aqui na bússola aqui ó, cabana de forragem, vamos colocar outra aqui ó, dessa forma, os itens que eles pegam tá, fica aqui ó, esse lugar não é venenoso e parece confortável para o ombro dormir, então ele vai deitar pra descansar, o ombro está descansando, muito bom, olha lá ó, eles removeram e aí começa o plantio do cacto ó, e aí agora o crescimento aqui é 100%, eu achava que quando eu entrava na barra cinza o crescimento diminuía, mas ficou zero né, a beterraba, isso que eu achei estranho, mas tá bom, não arrisquei né, não vou ficar vacilando, o jogo tá mostrando que tá 0%, não tem porque duvidar, já tô plantando o cacto, vamos tirar dois daqui né, da pesquisa e vou aumentar a minha área de plantio aqui agora ó, vou aumentar ela um pouco mais pra cá ó, dessa forma, e aí eu poderia contratar mais gente pro plantio ó, contratar mais um pelo menos pro plantio, eu só esqueci de um detalhe aqui ó, era pra eu ter trocado a receita da cozinha pra granola de bagas né, vacilei, eu demorei pra trocar, então isso quer dizer que eles ficaram comendo baga crua, sendo que eu poderia tá produzindo a sopa, então a primeira vez que eu joguei eu juro que eu vi vindo água pra cá viu, pra cozinha, juro que eu vi vindo água pra cá, será que eu tô maluco, mas faria sentido né, trazer água pra cá pra fazer a sopa, beleza ó, tô plantando o cacto, vamos ver como é que tá o crescimento, ah 66%, vai dar tempo, só que o cacto só come cru né, não tem receita pro cacto, mas pro milho vai ter, pro milho tem a receita da polenta, ó a comida baixando, vertinosamente, ó, um grupo de forragem retornou, eles trouxeram de volta um conhecimento, o que que é esse conhecimento Marcelo? muito importante o conhecimento tá, é a única maneira de você executar certos tipos de pesquisa, deixa eu ver, tem uma duna aqui, aqui eles pegam areia, mas por enquanto não, vamos atrás lá do, de mais aldeões ó, enviar grupo, tá com trabalhadores insuficientes, o segundo tá, que ele mostra, que ele vai mostrando a quantidade de, de cabanas de forragem que eu tenho, né, eu tenho duas, mas uma não tem gente suficiente, tá, mas só uma é o suficiente, por enquanto, a comida baixando Marcelo, a comida baixando, vai sair o cacto aqui ó, fresquinho ó, uuuh, bem na hora, vocês tão vendo, se eu não troco a produção, ia morrer todo mundo de fome, tá, é isso que ia acontecer, a não ser que eu tirasse, todo mundo das suas tarefas né, e colocasse para coletar baga, sair escolhendo baga por aí, aí realmente seria um, uma maneira é, entre aspas, burra né, de resolver o problema, sendo que eu poderia, já ter plantado o cacto ó, vou descobrir agora, como é que planta milho, descobri, e agora eu vou trocar, aqui de cacto para milho, olha lá, eu tô no ambiente perfeito, na verdade não, 60% para o milho, então deixa no cacto mesmo ó, e ao crescer, ah, o amarelo é 60%, entendi, então mantendo o cacto, mantendo o cacto, que o ambiente é ardente, ah, não é quente, é ardente a temperatura aqui, ou é porque eu tô na onda de calor, é porque eu tô na onda de calor, olha lá, eu entrei na onda de calor, a temperatura tá travada, e minha água, não sei se tá produzindo, não consegui entender essa parte da água, para falar a verdade, eu tô vendo minha água subir, mas eu não sei exatamente da onde ela está subindo, tá, ó, vamos utilizar aqui a mecânica da corneta, ó, vamos ver ó, na câmera do ombro aqui né, ele dá alguns, alguns comandos ali para o ombro né, eu posso mandar ele deitar nesse lugar, imagina, mandar ele deitar no, aqui onde tá ardente né, aí eu posso mandar ele caminhar, e eu posso mandar ele correr também, vamos tentar mandar ele correr, para ver se ele passa rápido por aqui, o ombro não confia nos seus comandos ó, olha lá, ele falou não, literalmente ele cagou e andou né, ele só não cagou e andou ainda, porque eu não construí ainda a parte que cuida aqui do, do esterco dele aqui atrás, eu já posso construir, aqui ó, o coletor de esterco ó, colocar aqui atrás o coletor de esterco, é esse cara aqui que comanda o, a produção de, de fertilizante no jogo, deixa eu puxar para lá a rua já ó, né, as ruas são importantes sim tá, deixa eles bem mais rápido, como é que tá o forrageamento lá, 82%, tá, normalmente quando você encontra, é, esses locais, ele, eles vêm com gente infectada tá, rapaz eu, olha só tem uma tempestade aqui ó, e, e ela vai pegar essa área aqui ó, em linha reta ó, tá vendo ó, é uma tempestade tóxica, seria o ideal virar para cá ó, eu vou tentar virar para o sul, eu não sei se ele vai aceitar, ó, o ombro não confia nos seus comandos, então significa que ele vai ir para onde ele quiser, olha o evento aqui ó, você encontrou, tá, vamos recebê-los, confirma, muito bom, duas pessoas se juntaram a aldeias saudáveis, e duas pessoas famintas, elas não estão doentes, elas só estão famintas, então, mais quatro pessoas, show de bola, tá, então vamos lá, entrou mais gente, vou colocar aqui ó, já tá, ó, agora eu posso, né, aumentar ainda mais o meu forrageamento, ó, vamos nesses oásis daqui ó, enviar grupo, e enviar grupo, por quê? Porque minha água, né, é escassa no deserto, e aí mano, você vai para onde? Eu queria muito que você fosse para o sul, é, mas é claro que você foi em linha reta né? seu maldito, como é que aumenta essa confiança do ombro né? Parando de arrancar os espinhos dele, parando de machucar ele, e fazendo pesquisas que refletem, é, aqui ó, acariciar o ombro ó, tá vendo? Então tem várias pesquisas do ombro aqui ó, que ó, tem o laxante para aumentar a quantidade de cocô que ele faz, o constipador, para diminuir a quantidade de cocô que ele faz, né, tá vendo aqui ó, esses símbolos aqui, eles demonstram o que precisa, para, para fazer a pesquisa, então eu trouxe um de conhecimento, então eu posso fazer isso aqui sim, tá, mas eu vou colocar aqui para acariciar o ombro, para a gente tentar, é, aumentar essa confiança, e, serraria, para conseguir pegar, a madeira daquelas árvores, aqueles troncos de árvore ó, e agora eu tenho um de conhecimento, eu posso fazer, isso aqui, beleza? Muito bom. Ok, minha comida acabou, né, mas, eles estão coletando ali, talvez colocar mais uma pessoa aqui, ou mais um, talvez aqui ó, tirar dois aqui, né, para ir, tirar mais comida, que a minha comida está entrando e saindo, eu não posso mudar nada aqui na, nessa área, a não ser a produção de granola mesmo, e, eles até plantaram aqui milho, é, mas o milho agora, ah tá, agora ficou quente de novo ó, então agora o ideal seria o milho, porque, o cacto, ele está numa situação confortável para o cacto aqui tá, ele trabalha tanto no bioma ardente, quanto no bioma quente, só que talvez ele produza menos comida do que o milho, né, e o milho a gente pode processar ele, numa comida mais, que vai render mais, pode transformar em polenta, então acho que eu vou sim trocar para o milho, né, eu não sei quanto tempo exatamente ainda vamos ficar nesse bioma quente, mas aqui ainda é deserto tá, é deserto misturado com toxicidade né, então aqui nós vamos entrar já numa mecânica já de toxicidade, beleza, então deixa para o próximo episódio né, vamos focar aqui em finalizar esse episódio por aqui, eles, acredito que de fome eles não vão morrer tá, acredito que de fome eles não vão morrer não, talvez se eu parasse de plantar aqui algumas bagas, é, diminuísse a quantidade de gente talvez produzindo na pedreira aqui, para aumentar a quantidade de comida produzida né, porque como eu falei eu entrei num, num bioma quente aí despreparadíssimo né, olha, estão forrageando, pegaram água né, e seria ideal se tivesse florestas aqui em volta para ir atrás de comida, mas realmente não tem né, os biomas que tem disponível aqui em volta aqui para eu ir atrás, elas são minas e montanhas e dunas né, então vamos embora, vamos atrás aqui, vamos enviar grupos e vamos começar a forragear tudo em volta, certo, finalizar esse episódio por aqui, a comida tá subindo, olha lá, e tá descendo de volta, a gente se vê no próximo episódio, olha, é xaro 36 de água, valeu, falou.